Nós não carrega preconceito, toda reverência e o máximo respeito Aqui é o rap mano, nós não carrega preconceito Olha a água meu bem, esse é meu roto de trabalho Me deixa limpar, eu não quero gritar assalto É fogo meu bem, puxou facão, jogou pra cima É no farol vermelho, que eu ganho a minha vida É no farol vermelho, eu desembolo meu talento Debaixo dos viadutos, nós divide o sofrimento Se negar o pão, somos caracóis da estrada Na humildade nós fica, na soberba nós vaza Está fazendo frio, está gelado, está ventando É o mundo que eu escolhi, é a luz do espelho